Paz e luz, muita paz, muita luz no teu caminho, eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Seja bendito, seja abençoado, abençoada, em nome do Senhor Jesus. Para que serve a Bíblia Sagrada? Para que serve a Palavra de Jesus Cristo? Para que serve as instruções que Jesus passou para a minha e para a sua vida? Para que serve estas palavras? Para que Jesus Cristo veio a este mundo? Para gerar brigas teológicas, filosofias conflitivas? Não, isso aqui existe para você transformar a sua vida. Você tem um grande desafio na vida, é justamente viver. Que tem pessoas que não vivem, tem pessoas que existem. E Jesus Cristo quer que você viva e vida com abundância. E esta palavra aqui vem para nós corrigirmos o nosso procedimento, a nossa maneira de ver o mundo. Compare como se você fosse um anjo que desceu do céu e nasceu aqui nesta terra, para decidir entre o bem ou o mal. E que você tem um grande desafio a viver bem e viver no bem. O maior desafio do mundo é isso aí. O maior prêmio e a maior riqueza é a felicidade. Nada vale se você não tiver a felicidade. Ah pastor, eu consegui, eu trabalhei 50 anos para conseguir um emprego naquela empresa, pastor. Aí quando você diz sim, você trabalhou 50 anos para conseguir um emprego naquela empresa, certo. Tem filhos? Não tenho. Tem esposo? Não tenho. Mas eu tenho casa, eu tenho carrão, eu tenho não sei o que lá. Mas o que adianta? Está velha, sem filhos, sem família, sem marido, sem sexo, sem nada. O que adianta esse grande empregão? Então a gente tem que ter cuidado com os nossos alvos. Às vezes nós queremos e geramos alvos loucos. É aquele alvo, como já vi vários casos, ines casos, de uma mulher fixada num homem. Eu vou casar com o Toim, vou casar com o Toim, vou casar com o Toim. Aí Toim não quer. Aí Toim casa com outra, separa da outra, arruma uma prostituta, casa de novo e tal. E ela quer o Toim, eu quero o Toim. Pastor ora pro Toim, aí vai missionário ora pro Toim, fulano ora pro Toim, o mundo todo ora pro Toim. E todo mundo orando, Toim, 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 nada. Toim toma prostituição, casa separa, casa separa e não quer ela. Quando ela se acorda, ela está com 60 anos. E Toim tem 10 filhos com 10 mulheres diferentes. O que que ela fez da vida? Mesma coisa é um homem. Rapaz, eu quero ganhar dinheiro. Aí vai viajar, deixa a família, deixa os filhos. Vai viajar, vai pra longe. Fica... Eu trabalhei 20 anos fora. 20 anos que você se perdeu sem família, sem os seus filhos. Não é melhor você ganhar um salário mínimo ou dois, comendo ovo, com farinha, mais pertinho. Ou pega ela e leva. Vamos embora mulher, vamos embora guri. E vai todo mundo. Então tem que ter cuidado com alvos loucos. Alvos loucos. É a mesma coisa de uma mulher que ficou exigindo do marido uma casa nova e o marido tinha que construir uma casa nova. E o marido se esforçando, comprou um terreno, começou a construir. E ela, quero sair daqui, eu não gosto daqui, aqui é perto da sua família, saia daqui, não sei o que lá. Acabou o marido morrendo do coração. O marido quer fazer a vontade dela, né? Aí o resultado, nem a casa foi terminada e aí o conflito aumentou. Isso aí é um alvo louco. Dane-se que tiver pé pro bando que se perturba pra lá. Eu tô no meio ambiente e pronto. Então tem que ter cuidado. Pra gente não pegar uma isca. A isca é o seguinte. Rapaz, aqui tem um trabalho pra você. Sim, sim. Você vai ganhar 10 mil reais. Sim. 10 mil, oba. Certo, agora você vai ter que vir pra cá, deixar sua família aí no Nordeste e venha ganhar 10 mil. Aí você vai, isso pode ser uma armadilha. Aí você, não, mas já que eu vou ganhar 10 mil, por que eu não trago minha família? Tenha alvos, mas não alvos loucos. Exija, mas não coisas bestas. Entendeu como é a coisa? Ou seja, às vezes o nosso comportamento é quem abençoa e quem amaldiçoa. Quando Deus levou Israel para o deserto é porque Deus queria trabalhar no comportamento do povo israelita. Deus trabalhou, Deus puniu, Deus ajeitou, Deus tal. Porque Deus queria gerar um comportamento abençoado. Tem crente que tem comportamento maldito. E tem pessoas que nunca vai na igreja que tem comportamento abençoado. Exato. O comportamento dos outros, a gente está sempre julgando. Chegou a hora de nós julgarmos a nós, aí dói. Dói porque a gente vai ter que tirar os espinhos que estão no nosso pé. Pastor, meu Deus do céu. Às vezes o comportamento da pessoa é que condena a própria pessoa. Encontrou uma mulher que já ia no segundo casamento, acabado. Pastor, tal. E tinha demônio sim, tinha sim. Tinha muito espírito, maldição de pai e de mãe. Mas também tinha uma coisa pior. O comportamento dela, a mulher era uma jumenta. Se tocasse nela, ela dava coice. Ela passava dois, três meias bonzinhas. Mas depois, ela respondia, ela brigava. Ficava brigando, 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 brigando. E o marido com medo. Bota meu almoço, mulher. Aí o cara dizia, vai se danar, assuma, desapareça. Arrumava logo outro e ia embora. Então eu cheguei para ela e disse, irmão, posso dizer um negócio? Diga, diga, pastor. Pode dizer o que eu faço. O senhor quer que eu faça o quê? O que o senhor mandar, eu faço. Eu digo, mude. Mude. Mude o tratamento. Isso é, pastor. Porque esse é meu jeito, pastor. Esse é meu jeito. Eu sou assim, meia bruta mesmo. Aí eu disse, por isso que a irmã está sofrendo derrota. Chegou o momento de mudar. Não é, irmão, virar uma pombalesa não. Não. Mas tratar melhor aquilo que Deus lhe dá. Então, alvos loucos. Alvos loucos. Pastor, eu vou fazer uma firma. Vou fazer uma empresa. Aí luta, morre do coração de tanto lutar. O que adiantou? Eu tenho um livro chamado Como Evitar Problemas. Eu vou colocar na descrição desse vídeo. Aqui embaixo. Você clica e vai e lê o livro Como Evitar Problemas. É a terceira edição desse livro. E ele foi me entregado pelo anjo. Que me dava os temas e eu escrevia os temas. E eu contei nesse livro um exemplo de um homem que tinha um alvo louco. Ele queria uma casa boa de primeiro andar. Aí ele comprou um terreno e começou a construir. E ele morava de aluguel numa casa velha. Que o banheiro você tinha que botar. A porta caía. Você escorava a porta. O vaso era quebrado. E era soldado com cimento. E era torto. Para tomar banho era num cano. A casa toda velha. Mas ela pagava aluguel dessa casa velha. Mas ele queria uma casa nova e bonita. E ele disse para a esposa. Eu só vou me mudar para a minha casa. Quando tudo, tudo, tudo estiver pronto. E a mulher. Oh, mas vamos embora daqui. Não. Aí ele fez a casa. Botou cerâmica. Não sei o que lá. Fez um alpendre. Botou dois armadores de rede. E ficava sonhando. Quando eu terminar essa casa. Eu vou ficar deitado aqui nesse armador de rede. E ele ficava sonhando. Aí a mulher. Vamos passar não. Falta a cerâmica da cozinha. A gente só vai passar quando... E ele se envolveu com muitas dívidas. E por isso ele morreu do coração. Morreu. Como diz aquele tiririca, né? Morreu. É tiririca, senhor? Que diz, né? Morreu. Aquele cara da televisão. É. Morreu. Aí ele morreu. O bichinho morreu. Foi embora. Aterrou. A viúva chorou. Tem um pessoal já alisando o ombro da viúva. Né? Bichinho. Se acalme. Pouco tempo eu viúva casão de novo. E já foi pra casa nova. Aqui nem sabia de cerâmica na cozinha. Nem nada. E foi com o urso, né? E quem se deitou naquela rede. Tão bonita. O urso. O urso ficou lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Pois bem. Você tem que conquistar as coisas vivendo. Você não pode viver no futuro. Quando eu tiver, quando eu, quando... Eu me lembro que quando eu não tinha carro, eu pegava a minha esposa e ia de ônibus. Pegava a esposa, nenequinho, e vamos de ônibus, passear de ônibus. Eu vou deixar pra ser feliz só quando eu tiver carro? Quando o carro vem, a gente tá passeando de carro. Então, você não pode ficar colocando... Eu só faço isso quando tiver isso. Eu só serei assim quando for assim. Cuidado com alvos loucos. Dentro de igreja, principalmente dos retetéis. Ah, tchum, rai, são tantos alvos loucos. Ah, o teu vem de longe. Aí fica a menina bestalhada esperando e não vem. E ela fica moça velha. Depois fica com raiva do profeta. Odeia o profeta. Isso eu conheço em casos. Profeta que acaba com o casamento. Ah, isso não é o teu não. Isso aí tá tendo problema porque não é o teu. É o profeta que tá dizendo. Não é Deus que tá dizendo. Tem cuidado. Ah, Jesus Cristo disse que eu vou me casar. Que eu nem preciso procurar, pastor. Eu encontrei uma menina desse jeito. Pastor, eu não preciso procurar, não. Ló, 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 ló. Os homens olham pra mim. Eu nem olho pros homens. Eu viro a cara. Eu digo, e como é que Deus vai te dar? Se um cara olha pra você, é porque quem sabe não é Deus que tá mandando ele olhar. Ela disse, não. O profeta disse que o meu vem, que eu não preciso fazer nada, que ele vem até mim. Aí gera aquela poesia do cavalo branco, o príncipe encantado pulando em cima. Mas às vezes um pobre coitado que tá doido pra casar com você. E esse pobre coitado pode fazer você feliz. Não, pastor, o profeta disse que o meu vai ser pastor. Você se engana com o pastor. Eu sou pastor. E eu desejo ser um marido bom. Tomara que eu consiga ser. Eu tenho pastores que eu gosto de imitar. Vou até dizer o nome. Pastor Galileu. O Tenente e Valdemir. São outros maridos. Ah, se eu conseguir imitar esses caras. E dar minha parcela de contribuição. E conseguir ser um marido bom pra minha esposa. Tomara que eu consiga. Eu me esforço, né? Você é maravilhoso. Amém. Mas não se iluda, não. Eu conheço gente que se casou com o pastor, casou com o diabo. É mesmo. O cara não dá atenção. Vive na igreja, 24 horas. Não passeia, não anda. Mão de vaca. Puxa, só porque é pastor, meu amigo. E ainda mais critica a esposa no meio dos outros. Ainda mais critica a esposa na frente de todo mundo, no púlpito. É. Eu conheço até bispo desse jeito. Meu Deus do céu. Alguns são um cavalo. Se o cara der um beliscão, ele rincha. É só a misericórdia. É, então... Você não se iluda, não. Não se iluda, não. Viu? Você tem que ter um homem que gosta de você. Se você quer ter um pastor, vai pra igreja. Aliás, tem um pastor. Agora, se você quer casar com um pastor, também é bom. Mas tenha cuidado, nem é todo pastor. Ah, aquele cara fala bem. Às vezes o cara fala bem, mas ele não cola com você. A índole dele não cola. Então, cuidado com alvos loucos. Cuidado. Ah, o profeta mandou viajar. Eu vou viajar, pastor. Eu vou... Faz cinco cantos da terra, não sei o que lá. Conheço mulheres com câncer. Que o profeta disse que ela ia viajar e ela morreu. E conheço mulheres que não tinham câncer, não tinham profeta nenhum. Vai profetizando, o câncer foi embora, meu irmão. Em nome de Jesus Cristo. Jesus é o Deus que cura. Não precisa você gerar alvos loucos. Gerar alvos loucos. É, pastor. Eu amo Cicrana. Eu estou orando pra ela ficar viúva, pra eu me casar com ela. Esse é um alvo louco. Eu estou amando Cicrana, mas Cicrana não gosta de mim. Fulano não gosta de mim. É alvo louco. Olha, preste atenção. Se o pedido é errado, Deus não atende. E se o pedido é louco, às vezes Deus não atende. É você mesmo que luta e consegue. Será que o seu alvo está conforme a palavra de Deus? Será que o seu alvo está conforme a palavra de Deus? Alguns demônios costumam colocar na cabeça das pessoas ideologias e alvos loucos. Né? Ó, pastor. Eu não quero ser mãe. Eu não quero me casar. Às vezes é um alvo louco. Quando o seu pai e sua mãe morrer, você não vai ter ninguém pra substituir a sua vida quando você for embora também. Pense, minha amiga. Pense. E pense que aquilo que você quer realmente é de Deus. Se for de Deus, continue. Vamos orar, vamos jejuar. Se for macumba, a gente quebra. Porque não tem nada que Satanás faça que Deus não quebra. Agora, o que Deus faz de Satanás não quebra, não. É. Agora, o que Satanás faz de Deus quebra. O necessário é você reagir. Agora, não gere alvos loucos. Se você notar que está caminhando e está errado, mude de caminho ainda há tempo. Alvos loucos. Até separação louca. Tem mulher que separa do marido por besteira. Entre marido e mulher acontece briga, confusão. E às vezes confusão feia, briga feia. Depois passa. Ah, pastor, ele disse que eu era feio. Na hora da raiva, vê se diz mesmo. Não, agora meu alvo, pastor, é separar deste homem. Pronto. Será que esse alvo seu é da vontade de Deus? E se você separar dele, você vai arrumar o melhor? Hã? E aí? Eu já vi jeito de separar do marido. Pedir na igreja oração. Pedir o marido de divórcio. O marido vai casar com outra. Aí ela quer voltar para o marido e começa a pedir oração para Deus separar. Essa mulher veio me pedir oração e disse, eu não oro não. Eu até comentei com o senhor, eu não oro. Pastor, mas eu estava enganado. Pastor, eu fiz de tudo para ele separar de mim. Pedir o divórcio. Ele assinou. Eu assinei. Eu disse, saia da minha vida, desgraçado. Aí lá na frente ele arrumou outro. Casou. Está sendo tão bom marido. Mas o pastor, eu errei. Agora eu quero meu marido de volta. Eu disse, ele não é mais o seu marido. Ele era o seu marido. Agora é marido da outra e eu não vou orar para separar ninguém. Eu oro para unir. Então são alvos loucos. Alvos idiotas. Né? E nós somos falíveis, humanos. Podemos gerar em nós alvos loucos. Alvos loucos. Alvos loucos. Como um camarada aqui em Campina Grande vendeu a casa para ver se ganhou a casa do governo. E foi morar de aluguel para ver se ganhava a casa do governo. E não ganhou. E ficou dizendo, isso é um governo ladrão. Sem vergonha cachorro. Sem vergonha cachorro. Mas não ganhou. Tinha outras pessoas na frente. Para que ele vendeu a casa dele? Para que? Vendeu? Está vendido? Alvo louco. Alvo louco. Preste atenção. Às vezes a mulher diz, não, eu vou separar minha filha, pastor. Porque aquele homem que está casado com ela não presta. Bem, deixa ela decidir. Temos que ponderar o que nós queremos ou deixamos de querer. Se acorda e olha para a tua vida. Quais são os teus alvos? Eu encontro uma mulher com 60 anos. Elas, pastor, por favor, olha para mim casado. Eu digo, vou orar. Mas a irmã nunca casou, não. Eu também, pastor, nunca nem liguei para filha, nem liguei para marido. Eu liguei só para minha vida financeira. Hoje eu sou formada, tenho dois ou três apartamentos. Tal, tal, tal. Eu digo, é. E aí? Não tem filho, não tem marido, nem consegue ter mais. Vou orar para Deus te dar um marido. Mas aí já está muito tarde. O alvo dela foi só dinheiro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Dinheiro não é tudo. É importante. Ninguém pode ser hipócrita, dizer que dinheiro não é importante. Que é. Tudo funciona neste mundo à base do dinheiro. É. A igreja só tem que pagar uma luz. A igreja constrói se tiver dinheiro. Você só vive se tiver dinheiro. Agora, se o seu alvo for só isso, você só vai ter isso. Pondere os seus alvos. Os seus projetos e planos. Projetos loucos, feitos, sem ponderar. Antes de um rei ir para a guerra, a Bíblia diz, ele para para pensar se vai vencer ou não essa guerra. E se ele nota que não vai vencer, ele perde condição de paz. A Bíblia é bem clara. Ele diz, ô, tô lascado, vou pedir logo para pedir condições de paz. Mas então não adianta fazer uma briga de galo cego. O que é a briga de galo cego? Você bota um galo para brigar com o outro, o galo briga até morrer. Ele fica cego dos dois olhos que o outro fura. E ele começa a sangrar a sua cabeça. Mas ele continua lutando. Ele cai para morrer. Mas ainda continua querendo dar bicada. Essa luta não é assim. A briga de galo cego é essa. O cara briga até morrer não. Se nota que tá perdendo, opa. Olha lá, se notou que errou, peça perdão. Veja teus alvos. Quais são os teus alvos? Quais são os teus alvos? Viva no hoje, projete o amanhã. Desfrute. Ah, pastor, eu vou comprar um sítio. E vou para a fazenda com minha esposa. Enquanto você não tem um sítio, você vai para a fazenda dos outros. Vai passear, vai andar. Tira um dia para passear com a esposa. Tira um dia para você viver.